Do estúdio Jamile Marques, obrigada aos nossos bailarinos, Marcelinho, Urlei, Moniquita e a nossa querida Thay. E agora, quem pensa que acabou, chega mais pra cá que vai começar nosso aulão. Levantem das cadeiras, agora é hora de arrastar o pé e sacudir de verdade, vamos lá? Hoje quem vai ministrar nossa aula é o professor Urlei, com a aula de Zucchi, que foi essa última demonstração que vocês viram agora. Vamos lá, todo mundo aqui pro mês. Subiu, 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 marcou no lugar, só o quadril, não para a marcação das pés. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Olha o barco, frente, trás, 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 trás. Frente, trás, frente, trás, trás, corredor, pisou, virou, frente, trás, no lugar, vai deslocando pra trás. Solta, 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 quebra tudo, vira do ladinho pra cá, volta do lado do ladinho e vem subiu, 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 subiu. Se não parar a marcação, desceu pra trás, 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 trás. Mais uma vez, subiu, 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 subiu. Marcou, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Quase, desce, soia, desce, todo mundo lá embaixo, hein? Desce.